Hoje começamos o dia na doce portuguesa com um delicioso pequeno almoço, variedades de pães, torradas de sabores servidas com compota, nutella e manteiga, granizados e sumos naturais fazem as delícias de todos. Podem ainda visitá-los à hora de almoço e saborear os seus menus, de tostas, hambúrgueres, saladas ou tábuas de enchidos. Esta é uma das mais recentes pastelarias do Braga e fica localizada perto das piscinas da Rodovia. Venha conhecer. Isto tudo começou pelo sonho de duas pessoas, do Tiago e do Vasco, em que queriam abrir uma pastelaria, mas de todo é a profissão deles, ou de todo eles estavam dentro do assunto. Falaram comigo dizer que tinham esse sonho e que precisavam de mim. E então agarrei esta oportunidade que eles me deram e construímos o que vem neste momento, esta pastelaria e este sonho que é um sonho de nós os três. Nós criamos uma pastelaria e queríamos que fosse português, que fosse tipicamente português. E como pode verificar, o espaço todo é tipicamente português. Vamos desde o chão até às latas da sardinha que está em exposição como decoração. Encontramos a variedade de produtos de pastelaria, o tradicional. Temos também sempre bolos à fatia e o nosso conceito é um bocadinho por aí. É um bocadinho pelos bolos à fatia que nós temos todos os dias, ou praticamente todos os dias nós fazemos um bolo diferente. Desde o bolo de laranja, o bolo de cenoura de chocolate. E também temos as nossas tostas. Não há um alvo específico. Aqui é desde crianças até às pessoas mais idosas. Todas elas são tratadas com carinho, atenção e dedicação. Isso é por amor, isso é porque nós gostamos, é por a nossa paixão. É o que nós queremos. Conseguimos ter a nossa fábrica e conseguimos fazer os nossos bolos. Sendo assim tudo o nosso. É o nosso objetivo. Isto não é apenas uma pastelaria. Isto torna-se todos os dias uma família. Em que nós conhecemos as pessoas, em que as pessoas sentam-se e nós já levamos o produto. Porque já sabemos o que é que eles querem. É ver o sorriso nos clientes. Saberem que nós prestamos atenção a isso e que nos dedicamos a isso. E é o seio familiar. E isso não há como prescender dessas determinadas coisas. Como eu digo, isto é a minha primeira casa. Nem a minha segunda. É a minha primeira casa. Que eu mesmo, nos meus dias de descanso, estou aqui. Por isso, isto é um bocadinho a minha paixão também. É como eles dizem, isto também é meu. Isto é aquilo que eu também sempre sonhei.